O preparo de hoje é muito parecido com parmejana, mas a gente vai fazer um frango à pizzaiola. A gente vai finalizar ele com um pouquinho de queijo, um pouquinho de tomatinho e colocar ele para assar. Como se fosse uma fatia de pizza. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te ensinar a fazer um frango à pizzaiola. A pizzaiola porque ele lembra um pouco essa história de a gente colocar algumas coisas em cima e colocar ele para assar até gratinar o queijo. Mas basicamente o preparo é muito parecido com o nosso tradicional parmejana. Parmejana a gente faz em um outro vídeo. Eu já fiz parmejana de berinjela, se você quiser dar uma olhada, veja aqui. Agora, para a gente fazer um frango à pizzaiola, a primeira coisa é o peito de frango. Segundo, um molho de tomate e esse também eu já ensinei para você. Dá uma olhada no vídeo ali. Eu preciso ter o tomate sem semente cortado em cubinhos e a gente vai fazer um empanamento. A gente vai empanar ele à milanesa e depois fritar. Então, para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é fatiar esse peito de frango para fazer bifes de peito de frango. Depois a gente vai fazer o empanamento, eu vou te ensinar a fazer esse empanamento. Fritar ele e depois cobrir com um pouquinho de molho, um pouco do tomate e um queijinho ralado em cima. Vamos lá? O peito de frango em si tem vários tamanhos, né? Só que é legal para a gente fazer que ele tenha esse formato aqui. Então, a primeira coisa que você faz é dar uma limpadinha em qualquer gordurinha, qualquer coisinha que ele ainda tenha a mais aqui. E, olha aqui, por isso que eu deixei ele inteiro aqui para te mostrar. A gente pode usar aqui essa estratégia. O peito de frango é mais fino para esse lado e mais alto desse. Pega a faca de lado e a tua mão assim, para que você não se machuque. E a gente vem, olha, serrando aqui e você vai sentindo. Então, olha, tira um pouquinho a mão, dá uma olhada. Tira um pouco a mão, dá uma olhada. Tira um pouco a mão. E, olha, aí a gente tem uma fatia. Ah, não quer fazer assim? Não tem problema. Você pode comprar ele já fatiado. Só que você vai pagar mais caro, né? E, olha, mais uma fatia eu consigo fazer daqui. Pronto. Agora eu vou fazer isso com o resto do peito de frango que eu tenho aqui. E daí a gente vai para o empanamento. Então, segura um pouquinho aí. O cuidado que você precisa tomar é que, normalmente, a gente trabalha com o peito de frango bem gelado. E daí, na hora de você fatiar, a tua mão acaba ficando gelada demais. E você pode correr o risco de, por falta de sensibilidade, acabar se cortando. Então, tome bastante cuidado com isso. Aqui, olha, eu até olhei e tinha um vermelhinho ali, mas não é sangue de corte, não. Era o sangue da própria carne aqui, olha, tem um pouquinho. Mas, tome cuidado, tá? Sempre com a mão bem espalmada, para você não correr o risco de passar ele na tua mão. Eu vou temperar tudo isso agora com sal e pimenta. Tirar um pouquinho dessa sujeirinha que a gente tem aqui. E eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto de fazer tudo de uma vez. Deixa eu te passar uns macetes que eu faço na cozinha profissional. Eu gosto de abrir todos os peitos de frango de uma vez aqui. E já salgar eles todos de uma vez. Porque daí eu tenho certeza que o sal de todos eles vai ficar mais uniforme. Aquele sal temperado, que a gente já sabe fazer aqui no canal. Toma cuidado, porque os filés são finos, então não coloca muito sal, tá? E lembra de temperar os dois lados. Pronto. Agora a gente vai começar o empanamento. Eu vou pegar aqui, ó, dois ovos. Sempre toma cuidado com o ovo de boa procedência. E vou bater esses ovos, bem batidinhos, até que eles estejam quase líquidos. E pra ajudar, depois que eles estiverem líquidos, eu vou colocar até um pouquinho de água. Quanto mais líquido ficar o ovo, menos grosso vai ficar a camada ali de empanamento. Menos grossa ela vai ficar. Assim a gente vai ter um resultado melhor e mais gostoso na hora de comer. Normalmente, quando a gente faz empanamento, eu faço empanamento duplo. Já vou te falar sobre isso. Nesse caso, eu vou fazer empanamento simples. Só vou pegar um fuê ou um garfinho pra gente dar uma batida aqui. Eu gosto sempre de temperar tudo que eu tô fazendo. Então, ó, um pouquinho de sal. Inclusive, já deixa eu te mostrar, ó. Aqui eu tenho farinha de rosca e farinha de trigo. E nelas também eu vou colocar um pouquinho de sal e um pouquinho de sal. Já aproveito que o meu fuê tá sequinho, dou uma mexida nas duas. E agora, eu bato aqui até ele ficar bem mais líquido. Olha como ele tá bem viscoso, tá vendo? É essa viscosidade que vai fazer com que a casca fique grossa demais. Então eu bato ele até ele ficar bem líquido. Eu já vou te mostrar o resultado. Olha a diferença, ó. Ele já não sobe mais como ele subia antes. Ou seja, tá bem líquido. Daí nessa hora, ó, que eu vou colocar um pouquinho de água. Aqui tem uns 30 ml de água. Aqui tem duas coisas importantes. Não coloca ovo demais e nem farinha demais. Coloca menos do que precisa e se precisar você vai repondo. Por quê? Como a gente vai fazer a proteína entrar em contato com eles, a gente vai acabar contaminando esses alimentos. Ou seja, a sujeirinha ou os micro-organismos que tem na proteína vão acabar contaminando esses ingredientes. Então eu não posso mais usar essa farinha pra fazer um bolo ou pra fazer qualquer outra coisa. E também não é legal você guardar ela porque ela vai continuar proliferando esses micro-organismos lá dentro. Então, pra você não jogar muita farinha fora, não ter esse tipo de problema, é melhor você ir fazendo pouco a pouco. Se precisar de mais, vai colocando um pouquinho mais no ovo ou nas farinhas da mesma forma, pra você não ter sobra depois. Agora, vou pegar um prato aqui do lado, que esse prato vai me ajudar a depois que eu tiver com tudo pronto, eu já colocar ele ali. A primeira coisa que a gente faz é passar na farinha de trigo, a gente dá uma bela batida, e eu vou fazer isso com todas elas. Depois eu passo tudo no ovo, tudo na farinha de rosca. Assim eu não fico me melecando inteiro. Bagunça feita, agora a gente vai pro ovo, farinha de rosca, e daí eu volto ele aqui pra gente poder se organizar. Olha lá. Passou no ovo, eu tento dar uma tirada no excesso. Vai pra farinha de rosca. Uma mão eu deixo sempre meio livre, pra poder fazer esse tipo de coisa, ó. Aí eu consigo ir virando ela aqui. Dou uma ligeira batida. E tá pronto, tá empanado o nosso bifinho. Agora eu vou fazer isso com tudo, né? Bagunça feita. Agora a gente vai organizar pra fazer a fritura em si. Daí depois, essa parte é da montagem. Aqueles dois minutinhos pra dar uma limpada nisso aqui tudo, e eu já volto. Pera aí. Bagunça arrumada. Agora vamos começar a fritura. Óleo não precisa ser muito. Pra você ter ideia, aqui tem menos de um dedo. Essa panela é um pouco maior e mais alto pra não ficar espirrando pra tudo que é lado. Mas você pode usar uma frigideira se quiser, sem problema nenhum. O óleo, eu tô usando óleo de soja, mas você pode usar óleo de girassol, óleo de canola, óleo de milho, sem problema nenhum. Uma coisa importante aqui é a quantidade do óleo. Não precisa ser tanto, nem tão pouco. Pra você ter ideia aqui, como eu falei, um dedo tem mais ou menos aqui uns 600 a 700 ml. E eu sempre gosto de dar uma testadinha antes da gente colocar pra fritar. Vamos ver, ó. Ó, já dá pra fritar. E eu vou colocando pouco a pouco, 3, 4, no máximo por vez, depende do tamanho também, pra que ele não esfrie demais o óleo. Se ele esfriar, ele vai perder temperatura e daí sim que ele vai encharcar. Um dos segredos pra gente não deixar uma fritura encharcar, é a quantidade de óleo versus a quantidade de fritura. Se eu faço uma fritura por imersão, como é mais ou menos essa que eu tô fazendo aqui, eu costumo não deixar ele passar de, assim, uma proporção de 3 pra 1. Então, 3 partes de óleo pra uma parte de carne que eu tô fritando. Por isso que eu vou fritando aos pouquinhos. Na medida em que forem saindo, a gente vai separando eles aqui e depois a gente vai fazer a montagem. Deixa eu fritar aqui por enquanto. Uma coisa importante, você não precisa se preocupar tanto com o ponto dele ali. Então, eu tenho peças mais altas, assim, do peito de frango. Eu posso fritar ele até ele ficar dourado e tirar, porque como ele vai pro forno mais uns 15, 20 minutos, ele vai terminar de assar lá dentro. E o empanamento é importante por isso. Ele é uma forma de você proteger o alimento de fora pra dentro, pra que ele não perca suculência. Assim, eu sei que ele ainda vai ficar gostoso, mesmo depois de uns 15, 20 minutos. Talvez até meia hora assando, ele ainda não vai secar. Lógico, se você assar uma hora, uma hora e meia, vai ficar seco, né? Mas, uns 15, 20 minutos não vai prejudicar o alimento. Terminando de fritar aqui, a gente volta com a montagem. E é agora que mora a grande diferença entre o parmejana e a pizzaiola, como eu tô fazendo agora. A primeira coisa que a gente faz é uma camada de molho por baixo de tudo, uma camada muito fina de molho, aquele molho que eu já te ensinei a fazer, pra que ele não grude, pra que ele não fique lá no fundo na hora que você queira tirar. Então, um pouquinho de molho só. Agora, por cima do molho, eu vou colocando os pedaços de frango. Aí você vai falar assim, é um parmejana, normal. Não, por quê? Porque é exatamente aqui que eu não vou fazer camadas, e eu vou tentar definir bem aonde que tá cada pedaço, pra que depois, na hora que eu for tirar, eu possa tirar pedaço por pedaço. Se precisar, aqui eu vou fazer numa só, mas se precisar, eu posso fazer em duas ou três formas. E fazer isso que eu tô fazendo aqui agora, ó. Você vai rompendo ele, tirando os pedacinhos e fazendo alguns menores, ó. Aqui deu uma, depois eu faço outra sem problema nenhum. Agora, de novo, a gente vai vir com... Eu gosto de colocar um... assim, ó, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu gosto de colocar um pouquinho de tomate desse aqui por baixo, mas é bem pouca coisa. Como esse tomate, ele não tem tempero, nessa hora a gente vai colocar um pouquinho de sal, mas bem pouco. E, por que que eu ponho aqueles tomates? Pra colocar isso aqui, ó, umas folhinhas de manjericão. Já que a gente tá fazendo um pizzaiola, né, tem que ir. Uma ervinha aromática. Você pode colocar orégano, se você não tiver manjericão em casa, sem problema nenhum. Mas eu acho que o manjericão combina melhor com esse prato. Até aqui já tá uma delícia. Já acho que vale teu like, já vale, se você não é inscrito no canal, também se inscrever. Mas vai ficar ainda melhor. E agora, com bastante cuidado, em cima de cada um dos pedaços, ó, eu coloco um pouquinho de molho, como se fosse uma pizza mesmo. Tá vendo? E eu vou colocando ela ali, espalhando um pouquinho. Não faço uma camadona, uma melecona de molho. Eu só coloco um pouquinho, dou uma espalhada em toda ela. Ah, uma coisa importante, eu tinha esquecido de falar antes, sobre o tipo de farinha. A gente usa farinha de rosca pra fazer aqui. A farinha de rosca nada mais é do que uma farinha de pão torrado. Só que não é legal você usar um pão que seja com leite ou com açúcar. Por exemplo, um pão de leite mesmo. É legal você usar a farinha de pão francês ou de pão de água, pão d'água. Por quê? Porque basicamente a receita do pão d'água é farinha, sal, fermento e água. Simples assim. Por que não colocar o açúcar nessa massa? Ou por que não usar uma massa que vai açúcar? Na hora de dourar ele, na hora de fritar, o açúcar doura muito rápido. E acaba fritando ou dourando antes do que ele frita de verdade. Então, tente sempre usar uma farinha de pão francês ou pão d'água aqui, que vai ficar ainda melhor. Agora, pra gente finalizar, mais umas folhinhas de manjericão. Deixa eu tirar um raminho aqui que fica mais fácil de eu ir soltando as minhas folhinhas. Agora, a gente vai colocar uma quantidade um pouquinho maior de tomatinhos em cima. E pra terminar, lógico, é pizzaiola, tem que ir. Queijo. Aqui eu tenho queijo mussarela, já cortadinho, já ralado na verdade. Mas você pode usar fatias de mussarela aqui em cima também, não tem problema. E depois disso, eu ainda vou colocar um pouquinho de parmesão, mas só um cheirinho de parmesão ralado em cima. Essa é a diferença, ó. Não tem camada, tá vendo? E agora, a gente vai colocar um pouquinho de queijo parmesão, que vai ajudar ele a gratinar. Pronto! Do jeito que tá aqui agora, forno por em torno de 15 a 20 minutos. Se você tiver na tua casa um gratinador, pode colocar com o gratinador ligado. Se você não tem gratinador, forno a 250 graus, o mais quente que você conseguir. Se tiver o gratinador, 200 a 220 com o gratinador ligado. Vou levar ele lá e eu já volto com ele pronto pra você ver como fica o resultado final. Olha aí o resultado. E dá uma olhada como ele fica bem gratinado. Toma esse cuidado, quando você for fazer na tua casa, de deixar ele ficar bem dourado em cima. Porque senão, não vai ter tanto sabor. O meu demorou 15 minutos, tava a 220 graus com o gratinador ligado. Tenta em casa que eu tenho certeza que você vai acertar. E na hora que você for servir, aí que tem o grande lance, ó. Vou pegar aqui um filé maior, deixa eu ver. Esse aqui. A ideia é como se fosse realmente, ó, como se fosse uma fatia de pizza. Tá vendo? Olha que bacana. E olha que legal ele no prato. Claro, você vai servir, tá vendo aqui, ó. Quando eu falei, coloca um pouquinho de molho embaixo pra ele não grudar. Ó, não gruda, não vai secar, não vai queimar. E você tem aqui como se fosse uma fatia de pizza, só que lógico. No lugar da massa, a gente tem o peito de frango. Dá pra fazer com outras coisas? Claro que dá. Se você quiser, você pode fazer com berinjela, abobrinha. Pode fazer com uma carne suína também, fica legal. A carne bovina, ela acaba secando um pouco nessa segunda colocada no forno. Então, toma um pouco de cuidado. E aí, gostou do vídeo? Gostou dessas dicas e da receita em si? Então já aproveita e compartilha com a mãe, com a avó, com a tia, com o tio, com o amigo. Com quem gosta de cozinhar. Eu tenho certeza que essa receita, todo mundo consegue fazer. Quem gosta e quem precisa cozinhar. E se você gostou mesmo do vídeo, já deixa o teu like, se inscreve no canal e também ativa as notificações pra que você receba sempre que eu coloco um vídeo novo. Eu espero que você cozinhe cada vez mais e melhor, que você esteja dentro da cozinha. Tanto pra fazer, quanto pra experimentar as coisas que você faz. A gente se encontra na nossa próxima receita, próximo vídeo. E até lá, um bom apetito e... Vai Cozinhar!